Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Patrícia Costadelli e eu sempre arrumo um motivo pra gente estar conversando sobre perfumaria, um assunto que me encanta por demais. E acredito que encante a você também, já que você tá aqui me assistindo. Gente, quem me segue sabe que eu tô impossível com esse cabelo, então eu vou gravar mais de um vídeo, né gente? Porque eu não aguento, meu cabelo não é assim. Por que que meu cabelo tá assim? Porque eu tenho uma sobrinha linda, maravilhosa, chamada Carol... Gente, ela é linda mesmo, ô menina bonita. E ela é maquiadora, e ela me convidou pra ir lá no salão que ela trabalha. Chegando lá, eu fui muito bem atendida, cortei os cabelos e uma moça linda chamada Manuela fez essa... Eu não sei nem o que que é isso, é um babyliss diferente, sabe gente? Não é aquele que fica subindo fumaça, queimando todo o cabelo. É uma coisa muito legal. Aí ela cortou e fez isso. Então eu tô me achando, porque eu nunca tive o cabelo desse jeito, era o cachinho que eu queria ter. Ah, e se vocês quiserem segui-las, né? Porque se você for de Santo André, você pode ir lá no salão. É escovei.santoandré, tá? O Instagram deles. E a cabeleireira que fez isso em mim é a Manuela. É a arroba Manuela, é... Underline. Underline não, aquele tracinho embaixo. Eu não sei se a underline me deu branco. E... 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 E a minha linda sobrinha, é... Arroba Carol, o tracinho embaixo. Make Up. Mas eu vou deixar tudo aqui. E aí, eu tô toda feliz, né, gente? Quem não fica? Vamos lá. Hoje eu fiz um vídeo de perfumes apimentados. Porque a gente tá no inverno e agora é a hora de trazer os nossos apimentados, nossos perfumes chiprados com condimentos, com especiarias, os especiados quentes. Tudo isso que dá aquele tchan, eles até esquentam, né? São cheiros quentes. E eu acho tudo de bom, além de serem sensuais, né? A gente tá numa época, assim, do ano fria. Combina muito, sabe? A gente poder usar nossos perfumes mais atrevidos. Aqueles que no calor a gente acaba deixando um pouquinho encostado, porque é muito pesado. Ah, é muito apimentado. Ah, eu tô com a minha renite, sinusite, ites em geral. Agora é a hora, gente, de usar. E vocês vão ver o desempenho e notas que você vai sentir que na época do calor você não consegue sentir. Então, essa época é tudo de bom para usar esse tipo de perfume. Não que você não possa usá-los no verão. Claro que você pode, né? O perfume é seu, você vai usar quando você quiser. Mas o momento mais legal de você conseguir sentir tudo que ele tem pra oferecer, de perfumes, assim, especiados quentes, condimentado, que tem, assim, açafrão, essas notas mais canela. É agora. O primeiro que eu quero falar é o Luna Illumina. Eu até acho que esse perfume combina também com o verão. Você consegue usá-lo. Mas agora ele fica muito mais gostoso. O Luna Illumina, do ano passado, é um chip de 2023. Ele tem pimenta rosa, ele tem rosa, ele tem patchouli. E, na minha opinião, ele é um La Vie As Belle. Se você gosta, muito possivelmente você vai gostar desse perfume, ele é um La Vie As Belle com pimenta. Então, pensa no La Vie As Belle mais adulto, certo? Que eu acho o La Vie As Belle um perfume gourmand, mas eu acho ele sensual. Muito sensual. Esse aqui com a pimenta, eu acho que ele é sensualíssimo. Eu acho que pimenta dá muita sensualidade no perfume. Eu acho esse perfume muito bom. Esse aqui é o Ilia Completa. Gente, eu sempre deixo o link do meu espaço digital, cupom de desconto, comprando através do link e os cupons. É uma maneira de prestigiar meu trabalho. Se tiver dúvida de progressiva, essas coisas, pode me chamar. Esse aqui, ele tava com preço bom esses dias e eu vi. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, né? O próximo que eu quero falar, gente, eu amo. Amo, amo. É o Luna Ruby. Esse Luna Ruby, eu tava louca atrás dele, porque uma vez, há muito tempo atrás, ele é de 2019. Acho que no ano do lançamento dele, eu senti ele. E eu me lembro que eu senti cheiro de casa esotérica. E eu gosto desse cheiro. Só que no dia, eu não pude comprar. Eu acho que tava sem dinheiro, sei lá. Gente, ele é muito bom. Ele tem pimenta rosa na saída, já. Depois, ele tem espessarias, ele tem muita canela. Uma pessoa uma vez reclamou, falando que ele tinha muita canela, mas realmente ele tem. Se você não gosta, é meio complicado. Ele tem muita canela. Depois, ele tem notas amadeiradas e ele tem muito cheiro de casa esotérica, cheiro de incenso. Se você não gosta dessa pegada, acho difícil você gostar desse perfume. Mas eu acho o ó. Acho um perfume muito chique, muito diferentíssimo. Acho ele... E agora, gente, você coloca num encharpe, uma coisa assim, é tudo de bom. Então, o próximo perfume que eu quero falar é o Essencial Mirra. Um perfume estranho. Cheio de especiaria. Ele tem açafrão. Mas ele tem açafrão. Eu gosto muito do Andy Damon, da Givenchy. E ele tem açafrão. Mas o açafrão daqui é elevado à décima potência. Ele é muito forte. Ele é muito estranho. Só que ele tem uma evolução. Ele não fica o cheiro que é... Porque tem gente que gosta dele desde a saída. Eu não. A saída não... Eu pensei que eu não ia conseguir usar esse perfume. Só que depois que ele seca na pele, ele fica muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Muito gostoso. Um perfume diferente. Eu gosto de coisa diferente, tá, gente? É porque eu já tenho bastante perfume, né? Então, aquela coisa sempre batida e tal. E esse perfume é desafiador. Esse aqui, gente, jamais compre sem conhecer, tá? Esse você tem que experimentar. Porque se você não gostar desse perfume, você não consegue usar. Ele é muito estranho. Ele é muito diferente. E ele tem pimenta preta e pimenta rosa na saída. Então, ele já sai ardido. Ele não tá escrito lá no fragrante que é que ele tenha açafrão. Mas, na minha opinião, ele é forrado de açafrão. Depois, no corpo, ele tem a pimenta normal. Gente, ele tem pimenta. Todos os tipos de pimenta. E, no fundo, mirra. Mirra é uma nota bíblica, gente. É uma nota caríssima, chiquérrima. Chiquíssima. Então, é um perfume muito refinado e muito, muito diferente. É um perfume muito peculiar. Então, você tem que experimentar. Não são todas as pessoas... Esse é o mais difícil que eu tô mostrando aqui, tá? O mais difícil, sem dúvida. O próximo que eu vou mostrar é um que eu estou apaixonada. Ele se chama Oude Pimenta. Quem conhece o Essencial Oude, já sabe que ele é um perfume bombástico. Na minha opinião, o perfume que mais fixa da minha coleção é o Oude. Aí, você pode dizer assim... Ah, então, o Oude Pimenta é matador, né? Mas, ele não é matador. Ele é o Oude mais redondo. Ele é muito gostoso. E ele combina muito, muito com o inverno. Esse perfume não tá mais disponível. Mas, ele saiu lá pras consultoras. Então, eu tô achando que ele vai aparecer em alguma... É... Versão aí... É... Especial, alguma coisa assim. Gente, eu amei esse perfume. Eu gostei demais. É... Ele conseguiu fazer com que eu gostasse mais dele do que do Oude. Que eu amo. Amo o Essencial Oude. Também não é pra todo mundo. Mas, eu consegui gostar mais desse. Achei esse muito mais redondinho, mais fácil de usar. Mas, quando eu falo que ele é mais redondo, tal, mais fácil de usar. Não quer dizer que ele é fraco, tá, gente? Só que ele é mais delicado que o Essencial Oude. Mas, extremamente potente. Com fixação e projeção muito boas. E o próximo que eu quero falar é um perfume que ele é escondidinho lá na Natura. Sabe? As pessoas não falam muito e nem nada. Porém, é uma joia escondida. Ele é um perfume compartilhável. A própria Natura classifica ele assim. É esse aqui, ó. Humor Liberta. Esse perfume... A embalagem é simplesmente maravilhosa de linda. É um aromático especiado de 2022. E ele tem pimenta rosa. Ele tem jasmin, íris, que é uma nota que dá um atalcado no perfume. E aí, ele tem patchouli almíscar. Gente, eu vou falar uma coisa. Se você gosta de bacará rouge. Se você gosta do Liss. Se você gosta do Burberry Her. Se você gosta do Her da Jequiti. Se você gosta do Lira da Eudora. Pensa num desses perfumes que todos falam a mesma língua. Né? Tem pessoa que vai falar que não fala. Mas fala. Aí você pega esses perfumes. Só que ele não é assim uma bomba atômica. Não é com pimenta. Mas ele fixa e projeta muito bem. Eu acho que se você usar esse perfume no calor. Você vai ficar incomodada. Eu acho mesmo que ele é um perfume que chega a incomodar no calor. Mas agora é a hora. Gente, é um perfume sensacional. Que vira e mexe. Tá em promoção. Dá pra você usar de assinatura dosanas borrifadas. Ele é compartilhável. E ele fixa e projeta bem. Tem um precinho camarada. E gente, vai na vibe de um bacará rouge. Tem ideia de quanto custa um bacará rouge? Uma nota. Ele tá escondidinho lá na Natura. O povo não dá nem bola pra esse perfume. Esse perfume é muito bom. Pensa nos que eu disse. Nas propostas que eu falei. Um pouco mais delicado. Porque o Liss. Vou ser sincero com vocês. Tem hora que ele me irrita. Em alguns momentos ele... Não sei. Ele me enjoa. Eu gosto. Depois tem uma época que eu não gosto. Aí eu passo. Eu tô gostando. E depois eu... Enfim. Ele é um perfume que chega, às vezes, a ser enjoativo ao meu olfato. Esse aqui, ele é um Liss mais usável. Né? Ele tem aquelas notas do Liss. Ele tem aquele tipinho daquela turma de perfumes que teve um boom, né? Burberry Hurt. Essas coisas todas. E todos os seus inspirados e etc. Tem. Segue. Segue. Mas ele é um pouco mais suave. Só que aí, pra não ficar lá escondidinho, como se fosse um body splash do Liss, jogaram um montão de pimenta aqui. Então ficou muito exótico, muito diferente, muito diferente. Uma delícia. Humor liberta. Se você não conhece, conheça. Porque vale a pena se você gosta dessa pegada de perfume, tá, gente? Então vamos lá. Humor liberta. Cheio de pimenta. Essencial mirra. Cheio de pimenta. O de pimenta. Já leva a pimenta até no nome. Luna ilumina. Uma pegadinha de la vie com pimenta. E esse aqui. Luna rubi. A cara de uma casa esotérica. Gente, que delícia. Então essas são minhas sugestões de perfumes apimentados para aquecer você. Tá bom? Conhece algum? Vamos conversar. Se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!